A briga entre Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e o governo Lula ganhou mais um capítulo e escalonou. Vamos lembrar, né, eu já coloquei aqui pra vocês em outro vídeo que graças a essa briga, que graças ao descumprimento de palavra do governo Lula, que dizia que abastecer a base dos deputados aliados do governo com emendas parlamentares e acabou vetando boa parte dessas emendas, veto esse que aliás deve ser derrubado muito em breve, o presidente da Câmara, também o presidente do Senado, passaram a aprovar, a pautar, a ameaçar uma série de medidas que são desgastantes, que são contrárias ao governo. Também acabam atingindo até o Supremo Tribunal Federal. Exemplo disso, a PEC que foi aprovada no Senado, né, que estabelece na Constituição a criminalização do uso de drogas e também do porte de drogas que está em discussão no Supremo, ou legaliza o porte, ou estabelece uma quantidade pra diferenciar o traficante do usuário, ou se mantém a legislação atual que diz que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, né, a polícia, o Ministério Público determinam se o sujeito estava meramente portando pra consumo próprio, ou se de fato se tratava de um traficante. Outro ponto, a abertura de CPIs. Neste ano, diferente do ano passado, não tivemos ainda nenhuma CPI aberta, inclusive uma delas é de minha autoria pra investigar o PCC e o tráfico de crack. E isso desgasta, sim, membros do governo Lula, membros das esquerdas, inclusive membros das esquerdas acusados de envolvimento com o PCC, acusados de envolvimento com o tráfico e de todos aqueles diálogos cabulosos que a gente já sabe muito bem. Agora, uma nova briga pode gerar ainda mais desgaste, ainda mais pautas, que na minha avaliação eu acho excelente, que nós aprovemos pautas que são boas pro país e que são péssimas pro governo, como aprovamos o fim das saídinhas, do qual eu sou um dos autores, com o relatório do nosso secretário Guilherme Derritte. Acho excelente que essa briga escalone e que a gente paute cada vez mais projetos que imponham derrotas ao governo e que sejam boas pro nosso país. Vamos falar sobre o que gerou toda essa briga, essa nova briga, essa nova discussão, logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, lembrar que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir com o nosso projeto, se inscreva aí no projeto Muda São Paulo, também com o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, se você quiser nos ajudar na confecção do livro amarelo, na construção desse país desenvolvido que a gente tanto almeja, clica aí no link na descrição. Lembrando também que com a promoção de toda a destruição, com o cenário de terra arrasada que o PT tá colocando pro nosso país, nós estamos já endividados, né, do ponto de vista da dívida pública, o governo quando gasta, né, não tá gastando o próprio dinheiro, tá gastando o nosso dinheiro, tá gastando o dinheiro dos nossos filhos, tá gastando o dinheiro dos nossos netos, que eles podem ainda nem ter nascido, mas já tem uma dívida bilionária graças a governos petistas, como o que nós estamos vivendo hoje. E justamente por isso é tão importante nós termos condições de nos defendermos, nós temos a educação financeira necessária pra gente não ser refém do governo, pra gente não depender da bondade do governo, que cada vez menos vai ter capacidade de promover programas sociais, de pagar previdência e por aí vai. E justamente por isso que nós estamos com um curso de investimento pra proteger e aumentar o seu patrimônio pensando, planejando no futuro, não apenas um curso, não é um pacote de aulas online que você vai comprar e você vai ser abandonado, não. Você vai ter uma mentoria, uma instrução, uma pessoa com quem, certificado, investidor certificado da Bolsa de Valores pra você conversar, pra você se orientar, pra você alinhar suas estratégias de investimento e, de fato, poder se proteger contra esse desastre que está se desenhando pro nosso país e não deixar seu dinheiro ser corroído, ser destruído pela inflação pra você se inscrever aí nos últimos dias desse primeiro lote do curso, que vai ser o mais barato, depois vai encarecer e nós não vamos voltar atrás, não vai ter mais cursos disponíveis do primeiro lote. Aproveita agora, clica aí no link na descrição que vai aparecer aqui embaixo e não deixe o seu futuro nas mãos do PT ou nas mãos de qualquer governante que vai gastar o seu dinheiro. Vamos lá. Uma portaria interministerial devolveu ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o poder sobre liberação de emendas parlamentares. A decisão foi publicada na última sexta-feira, um dia depois do presidente da Câmara, Arthur Lira, subir o tom e chamar Padilha de desafeto pessoal incompetente. Basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente. É muito difícil um presidente da Câmara dos Deputados fazer um ataque não apenas político, mas um ataque pessoal. Dizer que o ministro é o seu desafeto pessoal é, sim, dinamitar todas as pontes do diálogo. É falar, olha, com esse cara não tem conversa, o meu problema é que esse cara não é político. A gente não vai resolver na conversa, a gente não vai resolver na negociação, na composição. O meu problema é que esse cara é pessoal, eu não gosto pessoalmente dele. Eu tenho coisas contra ele, não contra a pasta dele, não contra o que ele representa, não contra o seu governo. Não é um problema de ordem política, é um problema de ordem pessoal. E isso é basicamente, quando você é o presidente da Câmara dos Deputados, um pedido para que seja entregue a cabeça desse ministro, para que esse ministro seja exonerado, seja demitido do seu cargo por não ter mais condições de construir relações políticas, ainda mais tratando do ministro de relações institucionais. Agora, segundo interlocutores do Congresso, a palavra final das emendas parlamentares é de Padilha. Antes, a lei de diretrizes orçamentárias permitia uma espécie de comunicação direta entre o Congresso Nacional e os ministérios. Ou seja, as emendas eram pagas sem a necessidade de aprovação ou informação ao Ministério das Relações Institucionais. Ou seja, o que aconteceu? Para além do calote nas emendas parlamentares pagas para aqueles deputados que fazem parte da base do governo, uma coisa é orçamento impositivo e emendas impositivas. O que são emendas impositivas? São emendas transparentes que todo deputado tem o direito de receber, que todo deputado recebe exatamente o mesmo valor. Você sabe quem indica, qual é o órgão que está recebendo e no que esse órgão vai aplicar o dinheiro. Você pode abrir agora a minha página, coloca aí, Kim Kataguiri Deputado, vai aparecer a minha página na Câmara dos Deputados. Você vai ver ponto a ponto tudo que eu mandei, para onde mandei, com total transparência. Aquilo que nós aprovamos no Congresso Nacional pode ter duas naturezas de orçamento. Ou a natureza autorizativa, ou nós estamos autorizando o governo a gastar aquilo que nós aprovamos, ou nós exigimos que o governo cumpra o orçamento. Aquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional não é que o governo está autorizado a executar. O governo é obrigado a executar, tem o dever de cumprir aquilo que nós aprovamos em lei. Nesse aspecto do orçamento impositivo, eu votei favorável. A favor do governo ser obrigado a cumprir o que está na lei orçamentária. Em relação ao orçamento secreto, é deputado que vota junto com o governo, que não é o meu caso, basta ver minhas votações, também são públicas no site da Câmara dos Deputados. Esses deputados receberem recursos de emendas parlamentares, que você não sabe quanto ele recebeu, para onde ele mandou, se foi governo municipal, se foi governo estadual, se foi saúde, se foi educação, dentro da saúde, qual foi a ação, se foi investimento, se foi custeio. Isso é o orçamento secreto. É o deputado que vende o seu voto para trazer mais dinheiro para o seu estado, para trazer mais dinheiro para os municípios. Isso eu nunca recebi e nunca vou receber, de governo nenhum. Nunca vou receber o orçamento secreto. Vocês sempre vão saber para onde eu estou enviando os recursos. Eu sempre vou tratar tudo com mais absoluta transparência. E aí, trata-se desse orçamento que está sendo discutido agora, nessa disputa entre o presidente da Câmara, líderes partidários da base do governo, contra o governo Lula. Antes, eles poderiam diretamente indicar para os ministros, ó, ministro da Saúde, eu quero mandar tal para a saúde do meu município. Ministro da Educação, eu quero mandar tal para a educação do meu município. Agora, os deputados que recebem emendas extras, por serem da base do governo, eles precisam passar esses pedidos pela Secretaria de Relações Institucionais, o Ministério comandado pelo Padilha, responsável pela articulação política, para depois isso passar pelos ministérios. Ou seja, precisa do aval do Padilha. Foi colocado ali como se fosse um pedágio, né? Como se fosse uma cancela que, antes de avançar o carro para os ministérios, os deputados têm que passar primeiro no Padilha para ter o seu aval. num momento em que o Padilha é extremamente odiado pelos parlamentares da base do governo, justamente pela fama de não cumprir os acordos firmados, de não pagar as emendas prometidas. Daí, né, a ameaça que nós temos aí por parte do presidente da Câmara de pautar projetos que imponham derrotas ao governo. E vocês não têm a menor dúvida que se, de fato, essa janela de oportunidade se abrir, e eu vou aproveitar para tentar encampar um dos principais projetos meus para essa sessão legislativa, para esse ano legislativo, que é o sujeito que é pego em flagrante. A partir da segunda vez cometendo um crime, ele perde o direito de responder em liberdade, ele precisa responder preso, mesmo ainda não tendo condenação transitada em julgada, mesmo ainda não sendo considerado reincidente, para a gente parar com esse entra e sai dos presídios, para a gente parar com esse libera geral quando o cara pegou 10, 12 vezes cometendo um crime, e aí só é preso quando comete um crime de repercussão nacional ou contra alguma autoridade ou contra alguém famoso. Essa patifaria precisa acabar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.